Você está cansado dos efeitos colaterais de seus remédios para a hipertensão, que você já está apenas há segundos de... Olá, sou o Dr. Rodrigo Sena. E se você está procurando uma maneira natural de reduzir sua pressão sanguínea, se livrar de um câncer e impotência causados pelos remédios para a hipertensão, então esta apresentação pode salvar sua vida. Porque em apenas alguns momentos eu vou compartilhar com você um truque saboroso para reduzir sua pressão arterial. Então preste bastante atenção, pois não sei quanto tempo conseguirei manter este vídeo no ar. As grandes indústrias farmacêuticas estão brigando comigo para tirá-lo da internet e impedir que você descubra esses segredos. E eu também irei revelar a principal comida tóxica que você precisa evitar se você quer manter níveis saudáveis e naturais em sua pressão. E não é o sal, como você foi levado a acreditar. Então, por favor, preste atenção cuidadosamente nas informações que estou prestes a revelar para você, enquanto ainda há tempo. Agora, no momento em que você se der conta dessa simples dica, você poderá assumir o controle de sua própria saúde. Ao invés de viver à mercê da indústria bilionária de medicamentos, que quer manter você atado a vida inteira. Imagine o sentimento de conseguir sua saúde de volta, sem medo de fazer testes de pressão em sua casa ou no consultório médico. Confiante de que seus números serão tão saudáveis quanto os de alguém com 20 anos. Veja atentamente se os números passarem para 140 por 90, depois para 127 por 87, 122 por 79, e até mesmo mais baixos. E tudo isso sem ter de colocar drogas perigosas em seu organismo. Drogas que fazem com que você sinta que não é mais você mesmo, como se você fosse um estranho em seu próprio corpo. Então, se você está disposto a dizer basta, porque você está farto de efeitos colaterais como dores de cabeça, falta de energia e fadiga, insônia, irritações em toda a pele, ou urina frequente, e você está convencido de que deve haver uma maneira melhor de focar a causa real ao invés de reduzir os sintomas, então você não está sozinho. Porque é exatamente assim que o Daniel, aposentado do setor público, se sentia quando ele ainda tomava seis remédios diferentes. Ele finalmente chegou ao limite, e então jogou seus remédios na lata de lixo. Agora, quando Daniel fez isso, sua mulher ficou paralisada. Nas palavras de Daniel, ela ficou chocada, e isso por uma boa razão. Veja, ela era uma enfermeira de pronto-socorro, então ela presenciou mais do que o suficiente de histórias de horror, de pessoas que deixaram sua pressão arterial fugir do controle, e sofreram com as consequências. Falência renal, cegueira, ataques do coração, e as ameaças do derrame, o rosto paralisado, fala arrastada e impossível de compreender, a desorientação humilhante. E os meses ou anos de reabilitação, apenas para que eles possam manusear coisas simples por conta própria, como abotuar suas próprias calças após usar o banheiro. Lembrando que esses são os sortudos que viveram. A mulher de Daniel sabia que a hipertensão era a causa número um de derrames, então você pode compreender por que ela estava aterrorizada com a decisão de Daniel. Especialmente quando você ouvir qual era a pressão de Daniel apenas uma semana antes disso. Um altíssimo índice de 200 por 100. Tão alta que alguns médicos recomendariam internação imediata. Mas Daniel não estava sendo um imbecil, ou ignorando a realidade. Ele simplesmente era um cara que tinha passado pelo bastante. Eu deixarei que ele mesmo diga. Eles dão a você um remédio para a hipertensão, e depois dizem, esse medicamento aqui é para compensar o remédio de pressão alta, e esse terceiro é para compensar a medicação que foi dada para compensar a ação desse remédio aqui. E é por isso que eu disse à minha esposa, eu estou tomando um medicamento para a pressão, e tenho que tomar outros três remédios para contra-atacar o que o remédio da pressão faz. Isso é uma loucura. Talvez você saiba em primeira mão pela experiência de Daniel, quando você entra para uma volta no que chamo de montanha-russa das drogas. Porque quando você entra, você fica subindo e descendo, subindo e descendo, enquanto seu médico testa uma droga após a outra, falhando até encontrar uma que funcione perfeitamente. Talvez essa semana seja um diurético, forçando você a ir várias vezes ao banheiro, levando você a médicos, implorando por algo diferente. E então eles colocam para você um beta-bloqueador que drena a sua energia, deixando você totalmente sem energia. Mas isso apenas para começar, porque depois eles precisam receitar mais remédios para combater os efeitos colaterais das drogas que combatem a hipertensão. E essas novas drogas têm seus próprios efeitos colaterais. E requerem ainda mais drogas. E mais, e mais, e mais. Assim é a vida na montanha-russa das drogas. Bem, Daniel teve o suficiente disso. E por isso jogou seus remédios fora. E a verdade incontestável é que ele poderia jogar os remédios fora sem encarar a desaprovação de seu médico ou a raiva de sua esposa, porque uma vez que ele mostrou seus novos números de pressão sanguínea, ela não pôde fazer outra coisa além de concordar com sua decisão. Porque os novos números não mentiam. Eu deixarei que Daniel compartilhe a boa notícia. Em uma semana fui de 200 por 100 para 126 por 71. Exatamente. De um perigoso e à beira de um derrame 200 por 100 para 126 por 71. Os números de uma pessoa de 17 anos, saudável. E tudo isso em apenas uma semana. Isso é mais rápido do que a ação de alguns medicamentos. E Daniel reduziu os 110 pontos de sua leitura quando ele descobriu um segredo natural diferente, que eu chamo de atalho da manteiga. O atalho da manteiga é baseado em escolhas simples e saborosas que você irá adorar. E ainda, funciona rápido. Na verdade, algumas pessoas que usam o atalho da manteiga sentiram sua pressão sendo reduzida em apenas 3 dias. E o melhor de tudo, isso não dependeu de nenhuma droga industrializada. E não se preocupe, isso não funciona como conselhos que você ouve no consultório de seu médico. Definitivamente você não terá de jogar fora o saleiro. Porque você sabia que muito pouco sódio também pode fazer com que sua pressão suba? E você não será proibido para sempre de comer uma simples fatia de bacon? Ou proibido para sempre de saborear uma rica e cremosa manteiga quando você for jantar? Sim, manteiga real! Ao invés disso, o atalho da manteiga é uma forma rápida e prática de reduzir a pressão, permitindo a você saborear comidas deliciosas, como uma boa torta ou bifes suculentos, que fornecem ingredientes-chave que seu corpo precisa para manter seu nível de pressão exatamente como ele deve ser, ajudando você a se livrar do estresse e a encontrar uma nova fonte de energia. E é um segredo que mais de 43 mil pessoas, além de Daniel, já descobriram ao redor de todo o Brasil. E ao redor dos confins da Terra, dos Estados Unidos, Portugal, Cabo Verde, Austrália e até Angola. Pessoas como Bianca L. de Belo Horizonte, Minas Gerais, que escreveu E sim, eu não tenho tomado meus remédios de pressão por mais de um mês e minha pressão sanguínea foi de 154 por 80 para 118 por 68. Eu não poderia estar mais feliz. Passos muito simples a seguir, fácil de fazer o download e com grandes resultados. Esse é um programa muito fácil de acompanhar. E Marcos B. de São Paulo, que começou a ver resultados em apenas duas semanas. Minha pressão arterial era de 162 por 86 e em duas semanas eu consegui baixá-la para 130 por 80. E Maria C. de Lisboa, Portugal, que conseguiu parar com seus remédios com o consentimento de seu médico. Meu médico acaba de cortar pela metade a dosagem das medicações e diz que ele pode suspendê-los se eu mantiver o bom trabalho. Eu tive uma queda considerável na pressão arterial. Eles todos tiveram quedas fantásticas na pressão arterial. E fizeram isso rápido, algumas vezes em questão de dias. E ao mesmo tempo se livraram do estresse e algum peso extra. Porque Daniel perdeu 8 quilos sem suar uma gota sequer. E Júnior H. de Cabo Verde perdeu 12 quilos. Eu reduzi meu peso de 95 quilos para 83 quilos. Minha pressão arterial, minha pressão agora está normal. E minha energia está também melhor, com uma perspectiva mais positiva. Obrigado pelo seu suporte continuado. Está realmente fazendo a diferença em minha vida e na vida de minha família. Agora, eu entendo totalmente se você está se sentindo cético e você pode estar até mesmo pensando quedas de pressão desse jeito em apenas alguns dias, queimar gordura e acabar com o estresse, ao mesmo tempo em que renova totalmente sua energia. É realmente possível chegar a isso sem medicamentos? Bem, as empresas de remédios certamente querem que você acredite que não é possível, porque eles precisam desesperadamente dos bilhões de reais que conseguem vendendo remédios de pressão alta para nós. Na verdade, medicações para pressão alta ou anti-hipertensivos estão na relação dos 7 remédios mais vendidos no Brasil. Mais que os remédios para diabetes, colesterol alto, disfunção erétil e problemas do sistema nervoso combinados. O que é necessário para se manter no pódio? Então, não é surpresa que as farmacêuticas tentam empurrar essas drogas em nossos médicos de forma tão acentuada. Médicos que não têm tempo para compreender a fundo a sua situação, de modo que nunca chegam às raízes e causas de sua pressão alta. Além disso, médicos de hoje simplesmente não são treinados para curar usando meios naturais. Por exemplo, a maioria deles recebe menos de 23 horas de treinamento em nutrição durante toda a sua formação. Então, não é surpresa que a maioria use uma escolha fácil para dar suas prescrições. Agora, eu decidi devotar minha vida à medicina, e eu sabia que não queria ficar preso ao sistema. Então, me dediquei e procurei uma educação que fosse centrada em meios naturais de curar doenças. Remédios apoiados por séculos de sucesso e respaldados na ciência mais moderna. Curas naturais que eliminassem as doenças em sua origem. E para mim, isso é pessoal, porque as drogas tradicionais falharam em me ajudar também. Quando eu tinha apenas 20 anos, fui diagnosticado com uma válvula falha em meu coração. Isso podia e tentava ameaçar minha vida. Naquela altura, o médico receitou uma série de medicamentos. E mesmo com todos aqueles produtos químicos em meu corpo, eu ainda sofria com dores no peito todas as vezes em que eu subia escadas. Eu fui forçado a renegar meu estilo de vida, deixando meus amigos se divertirem enquanto eu ficava nos cantos. Eu tive de botar de lado minha bike e me afastar de qualquer atividade física, com medo de que algo pudesse acontecer ou de dores terríveis em meu peito. Aquela era a minha vida. E achei que ficaria preso nela para sempre. Anos depois, quando recebi meu diploma em medicina oriental, pensei que deveria haver uma maneira melhor que as drogas tradicionais. Então encontrei um médico com orientações mais naturais que tinha uma pista de que a falta de um nutriente era o que estava causando os problemas em minha válvula cardíaca. E tive que reforçar minha alimentação com os nutrientes faltantes. E em algumas semanas, minhas dores no peito diminuíram e minha energia voltou ao seu nível normal. E tanto que eu pude finalmente voltar ao meu hobby de participar de longas e intensas trilhas e pedaladas no entardecer. Assim, fica fácil entender por que eu verdadeiramente nunca quis ver meus pacientes sofrendo desnecessariamente por anos, como eu sofri. Devotei meu trabalho no Merit Wellness Center a ajudar meus pacientes a sair de medicamentos e encontrar meios naturais e soluções permanentes. Trabalhando com meu time, que inclui minha esposa, a doutora Lisa Smith, juntos pudemos ajudar centenas de pessoas a largar suas medicações. E voltar a aproveitar suas vidas usando apenas remédios naturais. Pessoas como o Roberto W., que me disse O programa do Dr. John Smith me levou a um milagre. Minha pressão alta despencou. Eu estava tomando quatro pílulas para pressão ao dia e agora reduzi isso para meia pílula. Além disso, o colesterol caiu cerca de 30 pontos sem medicamentos. Minha formação em medicina natural. E eu sou formado nos Estados Unidos como médico em medicina oriental tanto pelo Conselho de Medicina do Texas quanto pelo Conselho de Acupuntura e Medicina Oriental do Novo México. E eu tenho um mestrado em nutrição. Isso me levou a compreender e curar problemas na causa raiz. Porque é apenas quando você se preocupa com a raiz de sua pressão alta que você pode resolvê-la de forma permanente. E é com isso que eu quero ajudar você hoje. Ajudando você a compreender exatamente qual a causa de sua pressão alta. Para que você também possa experimentar reduções drásticas na pressão, como você ouviu anteriormente. Veja, uma vez que você entenda a causa, você verá exatamente por que as drogas e remédios falharam em prover uma solução permanente. Então, começando pelo começo, o que de fato causa a pressão alta? Bem, se você é como a maioria das pessoas com pressão alta, os médicos dirão a você que isso é um mistério. Veja uma resposta típica da WebMD, revista médica de referência nos Estados Unidos. Em mais de 95% dos casos relatados de pressão alta, a causa raiz não pode ser determinada. Esse tipo de pressão alta é chamada de hipertensão essencial. Então, para a grande maioria das pessoas com pressão alta, até 95% ou 19 em cada 20, médicos não podem chegar a uma causa. Eu acho isso chocante. Quando você considera que a pressão alta é o motivo número 1 das consultas marcadas com médicos, e que mais de 680 milhões de drogas para hipertensão são prescritas anualmente, você pensa que temos uma resposta para o que causa tudo isso? Mas não temos. Bom, é verdade que as grandes farmacêuticas não ajudam nem um pouco. É melhor para elas que isso permaneça um mistério que possa ser ajudado apenas com os lucrativos remédios. Mas também podemos colher pistas sobre esse mistério a partir do modo com que os remédios tratam uma minoria desses pacientes que possuem a chamada hipertensão secundária. Lembre-se, isso é para uma pequena minoria, apenas 1 em 20 pacientes. Então, se você tem pressão alta, provavelmente não está nesse tipo de quadro. Veja a WebMD novamente com a definição. Quando uma causa direta para a hipertensão pode ser definida, essa condição é descrita como hipertensão secundária. Causas diretas? Como o quê? Um vilão tradicional é a doença nos rins, que eleva a pressão alta como resultado paralelo de sua ação. Agora, as palavras causa direta são uma grande pista para resolver o mistério, porque médicos são treinados para olhar dentro do corpo em busca do mecanismo que causa doenças. De certo modo, eles ficam felizes por descobrir a causa da hipertensão secundária, porque podem, assim, apontar determinada parte do corpo, como os rins, e dizer essa é a causa da sua pressão alta. Mas, no caso da maioria dos casos de alta pressão, eles não podem apontar nada em seu corpo como causa. E isso porque não está dentro do seu corpo. Está ao nosso redor, no que eu chamo de ambiente tóxico moderno. O sistema médico atual simplesmente não sabe como lidar com causas externas. Não é algo que possamos atacar com uma droga ou um bisturi. Então, eles nunca chegam à raiz do problema. Ao invés disso, prescrevem remédios para tratar os sintomas. Por exemplo, inimidores como captopril, cisalapril, fuzinopril, enalapril, ramipril, lisinopril, que bloqueiam um componente natural em seu corpo, um componente que mantém seus vasos firmes. Então, seus vasos relaxam e, então, a pressão dentro deles cai. Essa é uma solução de força bruta, como abrir um cadeado com uma marreta para conseguir entrar pela porta. Porque você não tem a chave. Bem, drogas como lisinopril podem, algumas vezes, deixar a porta aberta, mas também são conhecidas por causar uma gama de problemáticos efeitos colaterais, como drenagem constante da energia, tosse persistente, dores de cabeça, náuseas, tonturas. É por isso que busquei pela chave do problema, permitindo que eu entendesse a raiz da causa da pressão alta, o ambiente tóxico moderno, o que ajuda a explicar por que a pressão alta é algo tão comum nos dias de hoje, afetando 27,4% das pessoas acima de 18 anos. Isso é um em cada quatro adultos. Veja, nossos ancestrais não viviam no mundo que vivemos hoje. E é por isso que eles não pareciam ter esse mesmo problema insistente com a pressão alta. E mesmo hoje, alguns de nós somos mais suscetíveis aos perigos do ambiente tóxico moderno. E é por isso que alguns de nós desenvolvemos pressão alta e outros não. Então, quais são os perigos? O principal vilão desse ambiente tóxico é a comida venenosa número 1, sobre a qual prometo falar a seguir, a qual você precisa evitar se quer controlar a sua pressão. Estou falando das comidas industrializadas e embaladas que lotam os mercados, produzidas por indústrias de alimentos. Essas comidas são embaladas com toneladas de sódio, usado para conservá-las e garantir sua grande duração nas prateleiras. E cheias de açúcares para garantir o sabor e o apelo comercial. Essa lista precisa ser abolida. Esse tipo de ingrediente sequer merece estar classificado como alimentos. Para começar, eles nem são tão saborosos. E ainda por cima, levam sua pressão a subir. Porque o açúcar no sangue sobe e força seu corpo a processar isso de forma contínua. É como se você estivesse preso em uma sala com dióxido de carbono, tentando a todo custo respirar e com suas células implorando por oxigênio. O oxigênio não chega a elas, porque o dióxido bloqueia seu caminho. É exatamente isso que esses ingredientes artificiais fazem com o nosso organismo. Eles bloqueiam a entrada de nutrientes que nosso corpo precisa desesperadamente. E quando você inclui os demais vilões de nosso ambiente moderno, perigos como o estresse, que não tem um botão de desliga, alimentos pobres em nutrientes produzidos por décadas de cultivo excessivo e empobrecimento do solo, tornando praticamente impossível suprir nosso corpo com os ingredientes que ele precisa apenas por meio da alimentação, ar poluído e plantações modificadas geneticamente, não surpreende o fato de nosso corpo querer um basta e se rebelar contra nós, disparando doenças como a obesidade e a hipertensão. Mas a boa notícia é que não tem que ser desta maneira. Você pode dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para restaurar o equilíbrio de sua saúde, derrotando os vilões tóxicos do meio ambiente, do mesmo modo que as pessoas que você ouviu hoje. Todos eles descobriram um atalho da manteiga, um sistema passo a passo que tenho satisfação em apresentar. Controlando a hipertensão Controlando a hipertensão Controlando a hipertensão é um sistema inteligente que mostra a você exatamente quais ingredientes seu corpo precisa para descer a pressão naturalmente, mostrando a você como conseguir mais de 19 ingredientes em seu corpo sem usar qualquer droga. Você descobrirá como usar o saboroso atalho da manteiga todas as vezes em que for fazer uma refeição, enquanto o sabor desses pratos trabalha para bloquear, destruir ou transformar as toxinas de nosso ambiente moderno. E você descobrirá como reduzir sua pressão muito além das comidas que você consome, equipando você mesmo com um sistema natural e eficaz para reduzir seu estresse e restaurar sua energia. Controlando a hipertensão é exatamente o que fez com que Daniel pudesse reduzir sua pressão de 200 por 100 para 126 por 71 em apenas uma semana, deixando que ele escapasse da montanha russa das drogas para sempre. Mais de 43.700 pessoas já usaram o programa Controlando a Hipertensão para mudar suas vidas em tempo recorde. Como Fernanda, de Santa Catarina, que finalmente descobriu como controlar a hipertensão, oito anos depois de passear muito na montanha russa, oito anos tentando mais de dez remédios diferentes, e gastando mais de mil reais para tentar conseguir reembolsos do plano de saúde. E a primeira droga que ela tomou trouxe dolorosas bolhas em todo o corpo, quando ela tomou sol pela primeira vez. Então o médico continuou tentando novas drogas, acelerando para sete anos e oito remédios depois, quando o novo médico dela fez um exame de sangue para ajudá-la a finalmente achar a droga perfeita. Mas esse novo remédio provou ser o pior de todos, porque causava pontos de cegueira que começavam a aparecer no campo de visão, com brilhos, forçando ela a deixar sua profissão como costureira. Porque a qualquer momento, ela poderia arrancar o dedo fora em uma máquina de corte. Por sorte, um amigo apresentou a ela o programa Controlando a Hipertensão. E em menos de um mês, sua pressão caiu em 105 pontos. Agora Fernanda diz, em oito anos, essa é a primeira vez que posso trabalhar tranquilamente, sem medo de perder meu dedo ou até mesmo costurá-lo. Controlando a Hipertensão trabalha e funciona, porque foca nas causas da hipertensão, ao invés de apenas mascarar sintomas. Com o programa Controlando a Hipertensão, você segue uma série de passos simples e esquecidos. Esses princípios, como o atalho da manteiga, ajudarão você a reduzir o excesso de peso, reduzir os níveis de estresse e eliminar os fatores tóxicos que aparecem em seu sangue. E você nunca mais terá medo de medir sua pressão novamente. Apenas imagine como você irá se sentir em seu próximo check-up, observando a bomba de pressão à medida em que é atada em seu braço. Com você sentado serenamente, sem medo do que os números irão mostrar, apenas sorrindo quando o médico perguntar, surpreso, O que você tem feito para conseguir números tão baixos? Assim como Angela M. do Rio de Janeiro. Angela nos disse, Foi tão fácil. Minha pressão era de 180 ou 170, até eu encontrar este incrível programa. Em três semanas, minha pressão era de 118, e 120 em alguns dias, e mesmo meu médico queria saber o que eu estava fazendo. Por que não há necessidade de lutar contra seu médico ou sair dos remédios de cara, como o Marcelo de Recife, Pernambuco, descobriu, quando sua pressão caiu de 160 por 120 para 110 por 60? Como o Marcelo disse, Eu recomendo o controlando a hipertensão, porque apesar da minha descrença, essas ideias realmente funcionam. No final do mês, o médico confirmou que havia tido uma enorme baixa, que não poderia ser resultado dos remédios em si, e me parabenizou pela melhora. Então, se você quer se juntar a centenas de pessoas no mundo que assumiram o controle de sua saúde e reverteram as causas da pressão alta, pessoas como o Rodrigo N. de Brasília, Distrito Federal, que reduziu sua pressão para números abaixo do nível perigoso em apenas três dias. Então, simplesmente clique no botão abaixo e diga sim, quero me inscrever no programa Controlando a Hipertensão agora. Você será encaminhado para uma nova página onde você irá preencher um mini formulário totalmente seguro, onde você entrará com o seu nome, endereço e informações de pagamento. A compra é completamente segura e você terá acesso total imediatamente. Após concluir a compra, você rapidamente receberá em seu e-mail cadastrado e voilá, três minutos e pronto. Você já pode começar a usar. Agora, acho que você concorda que uma solução natural como essa, com a qual você pode economizar milhares de reais em seguro e remédios e ajuda a recuperar sua saúde e energia sem que você seja um escravo de longo prazo das drogas, facilmente valeria milhares de reais. Veja, você terá acesso completo a todo o programa Controlando a Hipertensão. E ainda, lembra que te falei de um presente? Então, aqui está. Você receberá cinco bônus especiais. Primeiro bônus. 21 receitas saborosas para hipertensos. Você terá um guia detalhado passo a passo de sete dias com todas as refeições para você. Cada receita é completa com instruções simples e a maioria delas feita em menos de 30 minutos. Já tudo prontinho para você. Segundo bônus. 99 alimentos secretos para hipertensão. Um guia que faz com que você tenha sempre os ingredientes certos em suas mãos. Revelando os alimentos mais poderosos para combater sua hipertensão. E quando você for ao mercado, irá agradecer também por este próximo bônus. Terceiro bônus. Desvendando os rótulos. Eu tornarei suas escolhas muito simples. Você não precisa de formação bioquímica. E revelarei como conseguir ler a verdade nos rótulos, apesar dos palavratórios difíceis e mascarados. Quarto bônus. Lista de supermercados. Aqui está toda a sua lista de supermercado, quer que você faça seu mercado diariamente, semanalmente, quinzenalmente. Todo feito para facilitar sua vida. Quinto bônus. Como monitorar sua pressão em casa. Mostra a você o segredo simples para monitorar sua pressão em casa e ainda a melhor forma de aferir e quais medidores mais precisos. Juntando todo o programa hipertensão controlada, você terá Controlando sua hipertensão. Receitas saborosas para hipertensos. 99 alimentos secretos para hipertensão. Desvendando os rótulos. Lista de supermercados. Como monitorar sua pressão em casa. Sua liberdade e sua vida não tem preço. Garanta já o controle de sua vida. Além do que, hoje você não terá que pagar 957 reais, ou 700 reais, nem mesmo 400 reais. Então, neste momento, o programa Controlando a Hipertensão está por apenas 6 vezes de 57,90 reais. Mas este não é o preço que você pagará hoje. Eu prometi a você no início da apresentação uma surpresa especial. Você receberá um desconto inédito de 50% como agradecimento por você ter assistido a esta apresentação até o final. O que significa que agindo agora, antes do fim desta apresentação, você pagará apenas 6 vezes de 29,90 reais. E claro, você é totalmente coberto por nossa garantia incondicional de 30 dias. Então, se você está pronto para juntar-se aos mais de 43 mil felizardos, adquira hoje logo abaixo. Eis como funciona. Simplesmente clique agora no botão abaixo e baixe seu material do programa Controlando a Hipertensão com todos os bônus. Veja tudo e descubra segredos chocantes que nenhum médico ou farmacêutico jamais disse a você sobre as verdadeiras razões do porquê você sofre de pressão alta. E como você pode reduzir isso naturalmente. E se você não ficar maravilhado com o que vir, ou se seus resultados forem menores do que sensacionais, apenas nos envia um e-mail nos próximos 30 dias para um rápido reembolso. Sem enrolação, sem detalhes, sem perguntas. Em apenas alguns momentos, você pode se juntar às muitas histórias de sucesso do programa Controlando a Hipertensão. Como Ricardo A., de 72 anos, da Bahia, Salvador, escreveu, Consegui reduzir minha pressão para 112 por 73, com 69 batimentos cardíacos. E Walter L., de Belo Horizonte, Minas Gerais, que reduziu sua pressão e perdeu vários quilos na cintura. Eu perdi 15 quilos e estou estável em cerca de 78. Minha pressão caiu para o normal. Eu pareço melhor e me sinto melhor. Eu recomendo a Controlando a Hipertensão para muitas pessoas, porque quero que meus amigos estejam alertas para sua saúde. Muito obrigado. E João T., de Cuiabá, Mato Grosso, que encontrou alívio ao usar o conteúdo do programa Controlando a Hipertensão. As refeições são ótimas e a informação e as mudanças que estou fazendo ajudaram. Fui de 170 por 80 para 145 por 70 em média. Apenas uma informação. Sim, funciona. Agora é a sua vez. Mal podemos esperar para ouvir sua história de sucesso. Clique no botão abaixo e você estará rapidamente no caminho para reduzir sua pressão sem drogas. Como você deve saber, agora você chegou em uma bifurcação. E você tem basicamente três opções. Opção 1. Significa se submeter às suas medicações e comprar um bilhete sem retorno para a montanha russa das drogas, sofrendo com os dolorosos efeitos colaterais pelo resto da vida e ainda aterrorizante possibilidade de desenvolver câncer pelo uso desses medicamentos. Ou você pode escolher a opção 2 e ficar na base da tentativa, tentando reduzir sua pressão por conta própria, mas sob o risco de danos permanentes decorrentes de uma pressão sem controle. Como quando vasos delicados romperem em seus rins, forçando você a uma diálise ou a implorar por um transplante. Ou um coágulo se desenvolver em seu cérebro, podendo causar derrames que destruirão sua vida, pesando para sempre na vida de seus parentes. Mas nada disso é o que eu quero para você. E por isso é que hoje você tem uma terceira opção. Seguir as pessoas que você viu hoje que encontraram uma forma natural e provada de tratamento da pressão, como Marisa, de Vitória, no Espírito Santo, que reduziu sua pressão em 87 pontos no total. Minha medição diária foi de 190 por 107 para 122 por 88. Eu me sinto muito melhor. Obrigada. Lembre-se, você conseguiu um desconto total de mais de 50% sobre o preço normal e pode ter tudo com apenas 6 pagamentos de R$ 29. Isso significa menos de R$ 1 por dia. E não é por toda a vida, é apenas por alguns dias. Pronto. Este é o mísero valor de você se libertar. Quando sua compra estiver completa, você receberá em seu e-mail todo o material para acesso instantâneo para finalmente controlar sua hipertensão de forma 100% natural. Um documento PDF fácil de baixar, abrir e imprimir, se assim desejar. Além disso, serão enviados todos os 5 bônus, também muito fáceis de baixar. E você está coberto por nossa garantia de 30 dias de devolução sem perguntas. Então, vamos começar hoje com uma nova vida. Estou certo de que você fará a escolha certa e nos vemos do outro lado. Ainda aqui? Tudo bem. Essa apresentação cobriu muitas informações e é natural que você tenha algumas questões. Agora mesmo, vamos tomar um momento para responder algumas questões típicas de clientes antes de escolherem o programa. 1. Eu serei proibido de comer tudo gostoso e com sal para sempre? Não. Você poderá saborear comidas deliciosas, como uma boa torta, bifes suculentos, bacon, manteiga. Chega de viver de comidas sem graça. 2. O que eu levo com o programa Controlando a Hipertensão? Primeiro de tudo, receberá as informações que o Daniel, Beth, Paulo e todos os nossos clientes usaram para reduzir suas taxas e que mais de 43.775 homens e mulheres no mundo também usaram. Segundo, você também conhecerá os 99 alimentos secretos para hipertensos. Terceiro, aprenderá no livro bônus 21 refeições para hipertensos de dar água na boca. Quarto, terá sua lista de compras customizada. Quinto, descobrirá façanhas nos rótulos e como desvendá-las. Sexto, saberá truques, dicas e técnicas simples e precisas de medir a pressão em casa. Mas isso não é tudo. O programa Controlando a Hipertensão deixará você colocar no piloto automático essas dicas que mudarão sua vida. 3. O que acontece quando eu clico no botão de adicionar no carrinho? Uma vez que você clicar no botão abaixo, será encaminhado para uma página de Checkout Seguro, onde colocará as informações de pagamento. Então, você terá acesso a cada parte do programa Controlando a Hipertensão. Você pode ler, baixar, imprimir e tudo quantas vezes você quiser. 4. Há uma garantia de devolução de 100% do valor? Totalmente. Uma vez que o programa Controlando a Hipertensão funcionou completamente para todos os nossos 43.775 clientes, eu não tenho nenhuma dúvida de que fará o mesmo por você. Após tanto sucesso, é minha paixão compartilhar com todos que precisam se livrar de tantas restrições e medos dos efeitos colaterais. Eu sabia que fazendo deste programa algo 100% sem riscos, você saberia que pode confiar em mim. Quando você clicar em Adicionar ao Carrinho, você terá 30 dias inteiros para amar o programa ou devolverei seu dinheiro. Sem perguntas, sem burocracia. Apenas envie um e-mail e tenha seu investimento devolvido. 5. Estou pronto para adquirir. O que eu faço agora? Apenas clique no botão de Adicionar ao Carrinho e ganhe acesso ao kit do programa online por e-mail juntamente com sua garantia de 30 dias de devolução de 100% do valor. Sem qualquer risco para você. 6. Como receberei meu kit do programa controlando a hipertensão? Após a confirmação do pagamento, você receberá em até 3 minutos no conforto de casa, sem precisar nem se levantar da cadeira. Muito menos esperar dias e noites ansiosamente, pois basta checar seu e-mail de cadastro e tudo, tudo estará lá. Você já esperou muito. Agora, basta clicar no botão abaixo e pensar em sua nova vida. Observação, gentileza verificar sua caixa de spam. 2. 2. 4. 5. O que é isso?